E começou hoje pela cidade de Curitiba, no Paraná, a entrega da carta SUS, que quer saber do usuário do Sistema Único de Saúde sobre o atendimento e os serviços prestados nos hospitais da rede pública do país. Além disso, o cidadão pode também denunciar irregularidades. Até agora foram impressas mais de 50 mil correspondências. Para o mês de janeiro, estão previstas cerca de 600 mil correspondências. As cartas serão enviadas mensalmente, sem despesas para o usuário.